E é de um irmão, tô em live, hein? Que negócio é isso aqui? Olha a minha tela. Tô em live, irmão. Que negócio é isso aqui? Eu também tô em live. Ô, louco, irmão. Isso aí é antigo, isso aí é antigo, irmão. Isso aqui é você? É eu, mas só que é antigo. Racha! Racha! Olha o que vazou do Boca que chegou pra mim. Olha a minha tela. Irmão, deixa eu ver se... Ah, é o Sósia, ó. É o Sósia. É o Sósia. Esse Sósia tá... É o Sósia. Eu pensei que ele é o Sósia aqui. É o Boca não, pô. Isso é o Sósia dele. É o Sósia. É aquele Sósia lá, acho, do TikTok, entendeu? Ah, do Podpar, né? Sim, é ela, é ela. Você tá com o Sósia... Você tá soltando o Sósia na balada? Não, é porque o Sósia tá foda. Tipo, tá em São Paulo e tá solto, entendeu? Parceria, deve ser presença VIP da Vitrine. Não é possível. Todo dia tá lá, quase toda terça-feira. É Vitrine. Não é o Boca não, pô. Pô, de menor não entra na balada. De menor não entra. É, já começa com ele aí, tá ligado? Pô, você já começa com a Vitrine. Eu frequento esse lugar, Racha? Não, jamais, pô. Tá doido. Pior que Racha sabe da minha ainda. E bebendo ainda, o Sósia. Bebida? Ó o cigarro na outra mão. Caralho, é ele não, pô. Cigarro! Isso é uma coisa que não combina comigo, Racha. Bebida e cigarro. Oxe, e o Tota tá falando com o Sósia? Tota? Tota, você tá fazendo o que lá na balada? Cadê o Tota? Falaram aqui no áudio, aqui o Tota, ó. O áudio, os caras falam, ó o Tota ali, ó. Ó o áudio. Não tem não, o Tota não. Não tem condição não. Ó, ó, o Tota atrás. Cadê, rapaz? Não, não era ele não, Dio. Não era ele não, não era ele não. Ó, Dio, primeiramente, irmão, tô um cara focado. Irmão, só pra tu ver. Tô em live agora, irmão. Viada, tô... Irmão, isso aí não é o nome. Eu quero estar longe de balada, mano. De mulheres assim, mano. Você quer ver, você quer ver aonde vai ser o novo escritório? Quero, irmão, quero. Posso mostrar pra vocês? Posso? Quero, irmão. Posso. O escritório que é da Jobete? Não, meu, meu, pô. Jobete não tem escritório, não. Tudo online. Online você não gasta dinheiro, racha. Online... Por um PC, Jobete, já vai ser meu escritório. Cadê? Deixa eu entrar no WhatsApp e baixar os vídeos aqui. Online você não gasta dinheiro. O funcionário dentro de casa trabalha muito mais do que sair de casa e ir pro escritório, entendeu? Aí, eu já não gosto, irmão. Ô, John. Já, já, já chegou a reclamação aqui, ó. Jobete não tá pagando. Imagina, imagina você. Eu não gosto mais, mano. Vamos jogar o ProClube hoje, Diozinho? Oxi, eu tô com ti montado. Ô, Racha. Oi. Mas tipo, eu queria ir dando o seu time, irmão. Aqui, bô. Quer ver, bô? Eu sou o Ruiz São Gabriel Real, viu, Racha? Eu sou o Ruiz São Gabriel Real. Não, aqui você tem vaga no meio ali, filho. Você é doido, é? Eu quero jogar o ProClube. Cadê? Você tá ligado que o pai é atacante? Vamos já, vamos já. Ô, Racha. Oi. Cadê? Como é que você faz isso? Cadê meu artista? Peraí, Nacau, ia. Espera aí. Só um ponto de dar pra falar. Eu tenho seu artista. Eu tenho o Toto aqui. O Toto é meu artista também, meu Racha. Ah, só que o artista é mais avançado. Quer ver? Quer ver? Pega a visão aqui, ó. Pega a visão aqui. Deixa meu artista. Ei, vocês me botaram numa furada, viu? Minha mulher já tá aqui, ó. Que negócio é esse? Tá todo mundo falando que você vai pra Madrid e não falou pra mim. Ah, não vem não, que a tua mulher é a mão dela. Manda ela ficar aí, cara. Você já falou aqui. Não vai nada, não vai. Olha, já falou aqui, ó. Você não vai ali, então nem vai. Se você não vai. Rapaz, rapaz. Tô casado, homem. Tô casado. Eu sou a doceano. Eu sou a doceano. Você começou a doceano. Você começou a doceano, que aí. Agora pau mandado. Seu pau mandado. Pau mandado, pau mandado. Seu pau mandado, você está doceano. Você é o pau mandado, rapaz. Você é o pau mandado, rapaz. Rapaz. Olha, ele veio comigo lá em pé. Racha, racha. Quando ele fala assim, Racha, ele já sabe que ele não vai com a gente, né, irmão? Não, não vai. Já descartamos. Eu vou no voo e ela vai junto, ué. Ah, beleza. Aí tá, vamos lá. Tá, eu me... Nosso avião você não vai. Eu mando derrubar. Entendeu? Aí só você com a mulher, John. Beleza. É, só você, ô presidente. Então não dá pra ir. Então não dá pra eu ir, pô. Certeza que ele não foi pro casamento. Os pararam pra ir a três horas de viagem na estrada. Certeza. Certeza. A mulher não deixou ir. Também tem esse ponto, né, Racha? Tem esse ponto. A mulher não deixou ir. A mulher disse, você não vai. E ele não foi. Pega a visão do escritório, olha. Cadê o escritório dele? O Unisão 3.0. Pega. 2.0 é uma moto, 3.0 é ele. Falou. Falou mesmo. Eu não tenho papo na língua. Minha mãe me ensinou. Boa, Boca. Cê sabe, né, Racha? Sei mesmo. Olha o escritório dele, Boca. Eu sou seu fã, minha. Tô casado há 12 anos e vai sozinho. Ah, Boca, casamento é relação... Boca, é sua idade de casamento aí, porra. Entendeu? Eu tenho 16. Porque eu sei entrar e sei sair, Boca. Eu também. Eu sou sempre... Respeitando, pai. Respeito é a base de tudo, tá ligado? Sim. Aí, Boca, os quadrados aí, ó. Tá vendo aí? Isso aí vai virar quatilagem. O meu vai ser onde, meu? O meu vai ser onde? Ou vai ser esse aí. Mas tu vai fazer o que nesse escritório aí? Oxe, eu vou pagar 50 mil pra montar meu estúdio aí, viu, Racha? Tu vai botar vários PC aí. Ou vai ser aí. É... Eu te falo. Aí, ó. Aí, ó. Ó. A cadeira do Nizó, aquela ali, é? Tem a partezinha ali fora. Tem quatro quadradinhos pra fazer live ali, tá ligado? Naquele corredor. Eita. Eu acho que aqui dá pra mostrar. Ó, eu gostei do café. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? É um cojão. Tá, mas peraí. Vamos lá. Eu não tô entendendo. Isso aí vai ser o quê? Vai ser meu escritório, mano. Parada de live. Tipo, aqui atrás, ó. Pega a visão. Aqui pra trás tem essa área. Beleza. Tem essa parte aqui, ó. Mas tem vários quartos aí. Vários quadradinhos. Sim. O que vão ser esses outros quadradinhos? Então, vai ter eu... Ó, por exemplo. Aqui esses quatro, tem que ver quem que vai ficar, tá ligado? Lá atrás... Cadê? Lá atrás, lá... É uma parte grandona ali, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Tá nesse vídeo, ó. Ó, esse aqui vai ser todo o meu parte... Toda a minha parte aqui, tá ligado? Eu vou fazer um quarto de live aqui, de criação de conteúdo. Por quê? Eu tenho uns conteúdos que eu quero... Que eu quero... Que eu quero fazer aqui, tipo... Às vezes eu tenho que dormir e tal. Tem uma galera comigo lá, entendeu? E aí eu quero montar cenário, fazer um monte de parada, iluminação, umas coisas foda. E não... E não dá pra fazer aqui dentro de casa, entendeu? Sim. Aí aqui vai ser um canto pra ficar top, entendeu? Brabo. Pra caralho. Minha sala aí. Minha sala tá escutando a conversa já. Só sei de uma coisa, que o meu tio vai pra Madrid, viu? Vai pra Madrid, meu tio. Que negócio é esse? Foi em pé que eu comprei a passagem na metade do preço. Como assim? Pagou seis mil e setecentos pra ir lá atrás, viado. Como assim? Meu tio? Lá atrás em pé, segurando o albusão. Hã? Ô, mas foi uma coisa boa. Eu tava em... Eu tava na Gilberto, meu amor. Meu tio, você... Calma, 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 calma. Vamos conversar. Vamos conversar, meu tio. Pega a visão agora. Você... Você tava sem geladeira, sem fogão, com a conta atrasada e já gastou sete mil... Calma, calma. Vai ir pra Madrid, não é possível ter tanta gente de salão. Calma, calma. Tava tudo na OLX. Tava tudo na OLX, menos o fogão que foi presente do meu irmão. Né, não pode, né? Mas geladeira, TV, tava tudo empenhado. Só que aí, o que é que aconteceu? Eu e o Racha, a gente forrou aqueles dias, né? Sete carros. Aí foi quatro mil... Foi oito conto, não é oito conto, é oito conto. Não foi Racha, foi nove? Foi. Sete, oitocentos, acho. Pronto. Aí dividi o dinheiro, beleza. Aí eu ia comprar minhas peças de PC, né? Aí beleza. Demorou mais um pouquinho, eu digo, meu irmão, o Racha vai pra Espanha. Eu vou também, vou entrar aqui e vou fazer a passagem. E o hotel? Alimentação? Não, aí eu me viro, arrumo um emprego lá, sei lá, três dias na casa de alguém. Eu procurei no Google Mapas, contato assim, que tinham no telefone antes, pra dizer, ô meu irmão, cooperação, Brasil, se ligue, vou lhe mandar aí o clipe da forrada agora, tá, mi? Porrei cinco e seiscentos. A passagem tava sete conto. Aí eu tive que usar as peças do PC, né? Aí eu tô, o PC tá ruim, hein? Mas eu vou pra Madrid. Ai, vida de bacana, uma pista. Se eu for, se eu for, eu vou passar um ou dois dias lá com vocês, fazer contudo com vocês, e aí eu puxo pra algum lugar ali. Eu tava pra ir pra, pra um outro lugar lá da Espanha, aí eu já, já puxo, entendeu? Aí vai, eu e minha mina, a gente já tava querendo viajar mesmo, aí eu já puxo pra lá, e depois eu vou pra outro lugar, entendeu? Não, admita que você não consegue ir sozinho. Consigo, pô, consigo. Não consegue. Mas calma aí, mas pega a visão agora, pega a visão, pega a visão agora. Eu tô aqui dentro de casa, fazendo altos conteúdos, pá, sabe? Ela tá aqui comigo, a gente já tá planejando de viajar um tempo. Aí eu vou, largo a viagem nossa pra trás e vou viajar com vocês. É sacanagem com o combinado que eu tinha aqui dentro, entendeu? Porque depois de Madrid, eu falei, pô, a gente vai fazer uma viagem juntos. E não teve ainda, tá ligado? Isso não justifica. Não, corre, é o combinado, o combinado não sai caro, pô. Eu tinha passagem comprada pro dia 7 pra ir pra Maçã. Era ou não era meu tio? Era verdade. Mas eu falei o quê? Surreal passar, eu vou... Não, mas eu não sou fanático de futebol, pô. Não sou fanático, entendeu? Não, mas não precisa ser fanático, pô. E eu te falei, eu te falei, John, se o Real passar a gente vai pra Madrid. Falei ou não falei? Então, então, você falou e eu tô vendo de... Então pronto, só que aí você pulou fora do barco. Menos um ponto pra você. Negativo. Falar em espanhol. Menos um ponto pra você. Negativo. Vê o seu artista trabalhando lá na pizzaria que eu botei o currículo. Pô, aí tem a oportunidade agora do Miltinho com nós aí, pô, você vai ramelar aí. Vamos embora, mano. Vamos embora conteúdo na pizzaria que eu botei o currículo. Vamos embora. Meu tio, meu tio, tá indo com dinheiro contado, meu tio. Contado? Tem condição não. Tô só pra passar. O cu e a catinha, amor. Fiz só uma passagem de volta, só. Tem condição não. O resto, o Rachuno falou, meu artista, você tá comigo. Esse comigo dele eu entendi. Hã? Entendeu? Aí já foi. O dinheiro, tô liso. Meu pai veio cobrar agora. A energia, eu digo, mês que vem eu dou dobrado. Receba. Joia, joia. Aí desistiu. E a banquinha hoje vai fazer, meu tio? Já tá rolando, filho. Se o dono falar assim, é só você fazer assim. Ué, você tá com o dinheiro, né? Você tá com o dinheiro, né? Hã? O dinheiro do dinheiro foi pra passar. Ah, você não entendeu essa parte, John. Entenda. Entenda. O dinheiro que eu tinha no banco foi todinho pra passagem. E olha que eu vou em pé ainda. O problema é esse, velho. O cara falou que... O cara falou que pra tu que era quanto? Pra ir com o pé esticado? Oxa, o cara ainda falou, ó, é pra ir com o pé esticado. Sete e cento, eu digo, irmão, não tenho. Aí ele falou, pô, você comprou sete mil, não tem sete e cento. Eu digo, eu vou em pé. Eu vou em pé, meu amigo. Você vai trabalhar de comissário. Vai? Eu ligo muito, eu ligo muito. Olha, olha. Irmão, só indo, presta atenção. E pra ir, eu peguei janela aquele dia, né? Vai ver tanto mar, tanto mar, que eu vou dormir. Na volta, eu tô nem aí, se é janela, se é meio, se é banheiro. Eu só sei que eu só quero ir, meu amigo. Ah, olha aí o clipe, pô, você vê a moleza? Três diazinhos, rapidinho, pô, rapidinho. Três diazinhos, passa rápido, pô. É, dez horas lá, tudo vídeo lá acordado. E eu vou baixo também, porque, tipo, tem duas peças a mim no PC lá com o Hélio, tá ligado? E lá em Portugal. Ele já vai mandar pra mim, porque ele não compensava não mandar de lá pra cá, entendeu? Aí eu já vou fazer um serviço só, mano. Por isso que eu paguei 17k, pô, na passagem, executivo e de volta, John. É. Eu compro sempre antecipada pra barata. O Yuri, chamar o Yuri? Ah, mano, não sei se o Yuri vai querer ir, não. A minha foi 1.500, a minha. O Yuri é fonar de futebol. Pô, Yuri, por aí, viado. Cadê, John Frog? É foda, mano, John. Um dia e live da semana. Hã? Pô, John Frog é foda, velho. John Frog é foda? Poxa, porra, acho que eu posso falar na moral mesmo? Eu tô desanimado, cuzão. Nem live tô querendo fazer mais. Poxa. Tá ligado? Aí é foda. Ah, eu tô desanimado. Muito dinheiro na conta? Pô, mano, não é muito dinheiro não, mano. Não é muito dinheiro não. E se eu ficar falando aqui, a galera só posta isso em TikTok. No off eu falo com você, tá ligado? Demorou, demorou. É um bagulho, tipo, você já entendeu. Entendi. Tá ligado? É muita coisa, tipo, eu tô pensando no meu, mano. Entendeu? E boa, boa, mas... Fico triste, entendeu? Você já tá com a vida de empresário, pai, já. Não dá mais. Daqui o tempo vai ser difícil você fazer live. Não, mano. Não é nem isso. Não é nem isso. É outras paradas, tá ligado? Sim. Tá rico já. Não é isso também não, pô. Não é isso também não. É, chega uma hora que também, meu amigo. Você tem quantos anos na caminhada aí, John? Vou te falar. Sabe quando você vai melhorar isso, velho? Manda metade do que você tem na conta pra mim, que você vai olhar e vai falar, Pô, agora eu vou ter que trabalhar mais. E a outra metade pra mim, que aí a gente gerencia pra você, você não tem traço nenhum. Você vai voltar a fazer 24 horas de RL, todo dia, menino. Pra bater dinheiro. Não, pô. Não, pô. Sabe o que eu sinto falta, tá ligado? De gerar o colôno aqui, animado pra RL, pá. Ninguém tem ânimo pra fazer mais live. Mas eu vou falar pra você, John? Ah, eu tenho que ficar chamando, que ficar, vamos, vamos se encontrar. Cansei, mano. Não aguento mais. Pode vir o hate que for, tá ligado? O hate que for. Eu também não ligo não, irmão. Pode ver que eu peguei marco e cabrito, que eu sempre me dobei muito. A parada é o seguinte. Sempre a mesma energia top. Fui pra fazenda, pá. Mas a parada é o seguinte. Irmão, você, você levantou muita gente, irmão. Vai ter uma hora que o cara vai olhar pra você e falar, não preciso mais dele. E vai meter marcha, pá. E vai seguir a vida dele, tá ligado? É assim que funciona, pô. A internet é isso, John. A internet é isso. A maioria das pessoas faz isso, mano. Cresce e some, pai. Entendeu? Só que você é um coração aberto, você dá moral pra todo mundo e às vezes você tem que ser cuzão, viado. Aliás, você tem que ser cuzão, às vezes. É que o chat... Porque o bestão sempre toma no cu. Eu converso muito com o chat, mano. Eu tenho que ser mais pau no cu com o meu chat. É isso mesmo, chat. Papo reto. Eu não tenho que falar das coisas mais não também pra vocês. Eu dou muita liberdade de vocês opinarem em coisas que não é pra opinar. É, e não é beleza, beleza, valeu, valeu, não. É porque eu sou muito de trocar ideia com vocês e vocês começam a... Tá ligado? É papo reto, racha. Abriu a live é trabalho, pô. Começou a live. Eu quero ser amigo da tropa do chat e só me fudo. O chat vai contra a minha pessoa. O chat começa a investigar a minha vida de inventar coisa. Aí não sei o quê. Aí eu olho e falo, pô, vou abrir pra quê? Sobe e fudo de qualquer jeito, sobe e fudo. Aí você dá a ideia, você fica mal, você fica mal pros coloquialmente, tá ligado? Acaba afetando o seu trampo, pô. Sim, sim. Exemplo, exemplo. Se eu for querer abrir um valorante, fudeu. Acabou com a minha vida. É. Acabou com a minha vida, meu chat. O seu merda, tá falido. Você não sabe mais IRL, meu Deus do céu. O que é isso? Cadê o John? Você está não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ah, a culpa do John agora é porque ele está namorando. Vocês tentam achar motivo, mano. Tentam achar motivo. Às vezes, tipo, você fica muito assim de falar, pô, mano, vou falar um não pra essa pessoa, não, porque ela vai pegar mal, vai ficar triste. Mano, às vezes você tem que dizer um não, mano. Quando você diz um não pra ela, você tá dizendo sim pra você e você tá ficando bem contigo mesmo, tá ligado? Tem que ser assim, pai. Tem que fazer isso, mano. E o pró-clubezinho, vamos? Oxi, por que não? Bora. Vamos. O pró-clubezinho é maneiro. Só que eu não tô com o meu... E o cu já deu hoje. Vai tomar o teu cu, Wagner. Deixa eu só acabar esse bônus aqui, ó. Cadê? Aí. Dá um vídeo ao Flávio fora de contexto, seu curtífero. Mais um vídeo!